Fala pessoal tudo bem? Então meus CDs finalmente chegaram. Demorou um bocado mas graças a Deus eles chegaram hoje. Eu estou muito contente de eles terem chegado e eu vou fazer agora aqui o unboxing dele. Vou abrir a caixa e a gente vai abrir junto. Vamos lá? Vamos lá gente. Como é que está aqui? Vou abrir com cuidado aqui. Eles vieram em caixas menores. Legal. Vamos abrir aqui. Tenho cuidado para não danificar a arte que você fez. Olha que legal gente. Olha que bonito. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui um. Olha. Bom, agora eu vou abrir aqui um para a gente ver. Cuidado aqui. Aqui está um encarte. As letras da música, a autoria das músicas, tudo aqui. Está vendo gente? Aqui os agradecimentos. Ficha técnica. Está aqui a ficha técnica. As fotos ficaram muito legais. E aqui a mídia que é original. já está gente. Isso aqui é um CD original. Ou seja, ele não é um CD-R. Como a maioria dos trabalhos independentes. Isso aqui é prensado. Então é igual das melhores gravadoras que tem no mercado. Está vendo? Ele não é azulado, nem esverdeado como os outros CDs que eu tenho aqui de alguns artistas independentes. Muito top, né? Valeu. Agora vou botar lá na máquina para a gente ouvir no aparelho de som. Vamos lá. E aí Bom, não. E aí E aí Meu irmão, o que é esse casco eu acho assim? Suas pernas percam e você já precisa desistir? Diga-me. Irmão, consegue dar mais outro passo? Quero é seguir a certa, mas não sai do despois. Ah... Ah.... Nasce todo o nosso coração Mas cada um nunca mais tem fim Então só pode abrir